Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e hoje pessoal estamos aqui com o Ingeleven 2007, só que quando vocês baixarem será o Bombapete 2007, ok? É porque a servidata não estava salva quando eu fui gravar o vídeo, tá? Mas temos aqui um jogo bem original da época, a época que o futebol era de ouro, né? Tínhamos vários craques aí em atividade, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, tinha também Roberto Carlos, mano, são muitos jogadores que eu estou até perdido, tem Zidane também e muito mais. Primeiramente já vou fazer uma gameplayzinha aqui entre Flamengo e Corinthians, olha só, temos aqui o timaço do Flamengo, era um time de raça, o que matava mesmo era o goleiro, mas o resto era um time de raça, né? E já rolou a bola, autorizou o árbitro e está valendo, essa aqui é a câmera mais alta do jogo do vídeo, tá? Mas quando vocês baixarem vai ter uma câmera mais alta, ok? Então vocês vão se divertir muito com esse jogaço, tá bom? A narração pessoal, não tem narração, tá? Já vou ser sincero com vocês, não tem narração infelizmente, mas temos aí um jogo que é bem lendário e vale muito a pena baixar, nem que seja para jogar um pouquinho, tá ligado? Baixa para jogar um pouquinho, veja onde estava tal craque, relembre, né, tal jogadores que você não pode mais jogar hoje em dia, vamos supor, se você joga aí no console, não tem como você jogar aí o modo carreira com o Ronaldinho, né, no seu time. É, só lá nos modos lá, Ultimate Team e tal, enfim, eu estou citando o FC 25, mas para quem é mais antigo que nem eu, prefere jogar um PS3, um PS2, pode estar jogando aqui o Bomba Pet também, né? Mas para quem não tem, quer jogar no celular, pode estar jogando essa versão aqui, né? E lembrando que ela funciona também no notebook, no PC, na televisão e muito mais, tá bom? E agora pessoal, vou deixar vocês conferindo um pouco dos elencos e se tiverem dúvida, basta estar comentando. Olha isso, mano, que pancada. Então é isso aí rapaziada, aquele forte abraço, tamo junto, é nóis e fui! A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. É ruim de aturar Bomba, Pé de Viô Morda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete I don't wanna risk it all again But I don't wanna be on my own It always goes much better in my head But the feelings end up wasted So I'm sorry For breaking down when you said you got me I'm used to being let down But I'm hoping If I'm falling too fast Then you'll catch me You'll catch me So I'm sorry Then you might have to see And I promise I promise that I'm facing my problems If I'm falling too fast Will you catch me? Will you catch me? I'm falling too far I'm falling too fast I'm falling too fast But I'm hurting too fast Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.